Amigo virtual é preso por pedofilia infantil, por isso que é importante os pais ficarem de olho no que as crianças estão fazendo na internet. Ele atraia as vítimas a partir de jogos online. Mônica Novaes está voltando, eu sei que já acendeu o alerta nela, ela é mãe e tem todo esse cuidado com o filho dela. E você vai trazer pra gente aqui também o que aconteceu nessa história, Mônica. Olha, Jaqueline, tudo começou a partir da investigação de um caso pontual, viu? Foi uma investigação que começou em outubro do ano passado, mas o crime já vinha sendo praticado desde 2020, dois anos atrás. Esse preso foi cumprido aí, um mandado de prisão preventiva, um homem de 24 anos. Nas redes sociais ele se passava por menor de idade, fazia amizade, fez amizade com um menino de 13 anos, que na época tinha apenas 11 anos de idade. Ele se fazia interessado em jogos online. Logo, logo, a partir dessa amizade, entre aspas, amizade virtual, ele passava a assediar esses menores. Ele assediou esse menino, essa criança, oferecia presentes em troca de fotos íntimas. E aí no ano passado ele criou perfis falsos e passou a publicar, a divulgar a foto desse menino e também de outras crianças nesses perfis. E foi a partir daí que começou a investigação. Claro, a polícia tem toda a condição de fazer aí o rastreamento, conseguiu chegar até o responsável por esses perfis, por essas publicações. Chegou a endereço desse suspeito que foi preso. E agora, na casa dele também havia um vasto material pornográfico. Vai haver todo um desdobramento, outras vítimas vão ser identificadas. E ele vai responder por crime de pornografia e também de estupro de vulnerável, Jaqueline. Como você falou, a gente que tem criança em casa, pré-adolescente, adolescentes, né? Toda atenção, todo alerta, saber com quem que eles estão dialogando, com quem que eles estão se relacionando nas redes sociais. E a gente ouviu, né, o delegado responsável por essa investigação. Vamos conferir aí a sonora dele, a entrevista. Através das investigações e da quebra dos dados cadastrais, chegou-se à residência e ao computador de Gustavo de Oliveira Ribeiro, de 24 anos. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência deste, foi localizado um vasto material pedófilo, com vídeos, fotografias desse menor, durante conversas e diálogos que ele mantinha online com o autuado. Durante a investigação, coletou-se provas também que viabilizaram o iniciamento do mesmo, além do crime de armazenamento de material de pedofilia, pelo estupro de vulnerável. É, e a gente vê aí, né, a partir de um caso a polícia foi chegando em vários outros, geralmente esses criminosos, eles acabam atingindo aí um grande número de vítimas, de crianças, de adolescentes. E eu volto a repetir, né, é complicado, é difícil, é uma luta diária dos pais de tentar aí conversar muito com seus filhos, explicar, né, esclarecer quais são esses perigos e ter aquele jogo aberto, com quem que você tá conversando, quem é esse amiguinho, alertar porque o mundo virtual, ele engana demais, Jaqueline. É verdade, Mônica, você aí de casa nunca vai ver eu falando mal de jogos, joguei muito Mortal Kombat, Street Fighter, mas cuidado com jogo online, saiba com quem que o seu filho tá jogando, com quem que a sua filha tá jogando, tenho nada contra jogo, jogo é maravilhoso, melhor jogar em casa do que tá na rua. Agora, cuidado com o online, tenha sabedoria, veja quem é que tá conversando, o que é que eles estão combinando, né, porque daí surgem crimes, seu filho pode se tornar uma vítima, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe o que vai ser conversado nesses jogos. Então é isso, o joguinho eu acho maravilhoso, mas o online que é o problema, né, Mônica? É, porque ali não tá, se for aquele jogo fechado, né, a criança jogando contra o próprio computador, mas não, entra todo um universo com outras pessoas que estão mentindo a idade, mentem o nome, estão lá do outro lado do mundo, a gente não sabe nem onde é que essas pessoas estão. Então todo o controle é necessário, todo o cuidado é pouco, porque quando a pessoa tá determinada a praticar esse tipo de crime, ela engana muito fácil, não tem muita malícia, a criança não tem essa malícia, não tem a noção desse perigo e cabe aos adultos estarem ali, né, pra proteger. Obrigada, Mônica!